Bom dia, aula de português da Escola Júlio César, da turma do quarto ano. O tema de hoje é poetas brasileiros. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história dos nossos poetas e no final vamos pesquisar a biografia. O que é biografia? Bio significa vida, grafia, descrição. Descrição, biografia, descrição da vida. Alguns poetas brasileiros que vão ser citados hoje trouxeram o nome deles aqui. Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Adélia Prado, Cora Coralina, Ilda Rista, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Manuel de Barros, Ferreira Goulart. Sempre essa data que aparece na frente do nome é a data de nascimento e falecimento da pessoa. Na biografia, certo? Vamos conhecer alguns. O primeiro que apareceu aqui foi o Carlos Drummond de Andrade. Nasceu em 1902 e morreu em 1987. Poeta modernista mineiro, nasceu em Minas Gerais. Drummond é considerado um dos maiores poetas brasileiros do século XX. Grande destaque de segunda geração modernista. Além de poesias, escreveu crônicas e contos. Aí tem essa poesia dele aqui, ó. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas, tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Na segunda opção aqui, nós temos o poeta Manuel de Barros. Também foi pós-modernista brasileiro, nascido no Mato Grosso do Sul. Profundamente ligado aos elementos naturais, Manuel é lembrado como o poeta das coisas miúdas. Aí trouxe aqui um dos modelos dos poemas dele, ó. Os deslimite da palavra. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não posso mais saber quando amanheço ontem. Está rengo de mim o amanecer. Ouço o tamanho oblíquo de uma folha. Atrás do ocaso fervem os insetos. Enfiei o que pude dentro de um grilo o meu destino. Essas coisas me mudam para cisco. A minha independência tem algemas. Depois eu trouxe aqui a Cecília Meirelles, que foi uma escritora, professora e jornalista carioca, que continua sendo considerada uma das mais importantes poetas da nossa literatura. Aí o poema dela, ó. Motivo. Eu canto porque o instante existe. E a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento. Atraveço noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto. E a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa arritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Aí temos aqui o Manuel Bandeira, que foi um poeta, tradutor, professor e crítico, nascido no Recife, que integrou a geração do modernismo brasileiro. A leitura de sua composição Os Sapos durante a Semana da Arte Moderna de 1922, apontada como um dos primeiros passos do movimento que veio libertar a poesia de várias restrições. Machado de Assis. Continua sendo, indubitavelmente, um dos nomes mais notórios da literatura nacional. Ferreira Goulart, Cora Coralina, Mário Quintana, Gonçalves Dias, Castro Alves, Augusto dos Anjos, Gregório de Matos, Olavo Bilac. Então, esses, pessoal, são alguns dos poetas que vocês ouviram o nome. E o trabalho de vocês hoje é ir na pesquisa, na internet, pesquisar a biografia de um dos poetas que você escolheu. Você pesquisa, copia o seu caderninho, tira a foto e manda para o grupo, tá certo? Nossa aula será essa pesquisa da vida e obra dos poetas brasileiros. Boa pesquisa e a foto no grupo. Bom dia. Bom dia.